O Gatinho, o que você tem? Ainda bem que você apareceu. Eu quero meu anel de volta. É assim que você me trata? Devolve meu anel, Mário. Tá com você, não tá? Lógico que tá. Mas primeiro eu vou me entrar. Quer parar de me enrolar e devolver meu anel? Só se você me der um beijo. Vem cá, vem. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta, que eu tinha um beijo. Me solta. Solta ela, Mário. Vê se você me tem mais no lugar se dos outros. Chico, você fez isso? Chico, você fez isso? Chico, você fez isso? Tá tudo bem, Maricel? Foi nada. Filho. O que que aconteceu? Seu filho Chico me bateu. Seis brigar de novo. Adivinha? Por causa da Maricel. Ah, aquele idiota não larga do meu pé, mãe? E o Chico fica achando que eu tô enganando ela toda hora. Fica calmo, filho. Eu vou botar essa moça no seu devido lugar. Agora eu vou na farmácia comprar uns curativos pra fazer você. Ai, doeu? Um pouquinho. Ai, Maricel, eu não entendi até agora por que você foi dar aquele anel pro Mário. Tô tão arrependida. Mas eu vou fazer ele te devolver. Não, Chico. Eu não quero mais que você briga com seu irmão por minha causa. Eu vou resolver isso sozinha.